Boa noite, nós estamos aqui com mais um programa Hashtag Espaço, nosso episódio número 2. E hoje nós estaremos falando mais um pouco sobre o lixo espacial. Hoje com dois especialistas, de uma perspectiva mais da astronomia. No último programa a gente trouxe a Thais, uma engenheira aeroespacial, para a gente abordar o lixo espacial da perspectiva dos engenheiros aeroespaciais, como eu, como a Thais. E hoje a gente vai estar aqui com o professor Irapuan. O professor Irapuan é coordenador do Observatório de Astronomia da Univap e pesquisador do IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. Também estamos com o Juarez, astrofísico, um dos colaboradores do Laboratório Nacional de Astrofísica. É isso mesmo, Juarez? Isso, com certeza. Legal. Eu vou pedir para vocês estarem se apresentando para o nosso público. Professor Irapuan, primeiramente, por favor. Então, tudo bem, pessoal. Eu sou astrônomo, né? Sou astrônomo de formação, mestrado, doutorado, toda aquela carreira normal de acadêmica, assim. E trabalho, de verdade, com astrofísica na área de... Astrofísica astragalática, se chama. Então, o meu objeto de estudo não tem muito a ver com lixo espacial, no sentido de que... Eu trabalho com coisas que estão muito distantes, que são galáxias, né? Outras galáxias e tal, estudando esses objetos. Mas é legal estar nesse programa e falar de um assunto que não é muito o meu assunto de domínio e tal, mas é um assunto que envolve bastante a astronomia, no sentido de que tem coisas dessas aí que estão circulando aí nas órbitas baixas terrestres que acabam afetando a capacidade da gente de observar o céu e de poder estudar as coisas do universo e tudo mais, né? Isso mesmo. Então, é isso. Obrigado pelo convite aí para participar do programa. É, que isso. É legal comentar que hoje eu sou engenheiro já há dois anos, mas... Lá em 2014, quando eu entrei para a Univap, o Irapuã foi um dos meus professores lá. Lembre-se. Juarez, você pode apresentar para a gente também. Juarez, você pode apresentar para a gente também. Tudo bem, então. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juarez, eu sou de formação também parecida com a do professor. Eu fiz licenciatura em Física, depois fiz meu mestrado em Astrofísica. E eu iniciei o doutorado em Astrofísica, em Astronomia, na Univap, só que eu tive que trancar, parar, para poder trabalhar no projeto que eu estou trabalhando. É um projeto russo-brasileiro de monitoramento de lixo espacial, detritos espaciais, né? E, por consequência, acaba sendo monitoramento de satélites, de forma geral também, né? E o projeto fica no Observatório do Pico dos Dias, que ele é administrado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. A sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, fica em Itajubá. E o observatório fica na zona rural de Brasópolis, na divisa entre Brasópolis e Brasópolis, no sul de Minas Gerais. Basicamente, é isso. Só para basar um adendo, eu também sou astrofotógrafo, então, além do meu trabalho, eu gosto de fazer fotografias por conta própria, em outros lugares e tal, com um equipamento próprio meu mesmo. É isso. Legal. Essa parte da astrofotografia é uma das coisas que a gente está vendo aparecer agora bastante, né? E está sendo bem comentada. Ah, tá. O comentário trouxe isso, o Neo Wise, que passou agora, né? Foi muito mais brilhante no hemisfério norte do que no hemisfério sul, mas ele acabou atraindo a atenção das pessoas um pouco mais para a astronomia do que o normal, né? Eu percebi isso esse ano, não sei se é porque as pessoas estão ficando mais em casa também, né? Então, isso está interessante. A astronomia está em voga ultimamente. É bom isso aí. E a astrofotografia também. Ah, então, eu particularmente não consegui ver, enxergar o Neo Wise por aqui. Não, ele não foi visível a olho nu. Não foi visível a olho nu. Só que com um binóculo pequeno você conseguiria ver ele, mas a olho nu estava difícil. É bem difícil, né? Tem que ter um bom equipamento e contar com a sorte. No hemisfério norte ele foi bem brilhante, ele foi visível, né? Só que conforme ele foi sendo visível no hemisfério sul, ele foi distanciando o sol, então ele foi perdendo o brilho. Então, quando ele chegou para a gente aqui, a magnitude, que a gente fala que a magnitude é o brilho, né? Era em escala logarítmica. Então, quanto maior a magnitude, menos brilhante é o objeto. Ele chegou aqui já no limite da capacidade do nosso olho de visualizar ele. Então, eu tentei mesmo em lugares escuros e não conseguia observar. Com binóculo dava, mas a olho nu, infelizmente, não deu. Você pode falar um pouco mais sobre essa coisa da magnitude? Porque eu sei que ela é inverso, né? Quanto maior a magnitude, mais difícil é de enxergar o objeto. Isso. Estou um pouco ferrujado na matemática disso aí, mas ela é uma escala logarítmica. Então, quanto mais negativo a magnitude de um objeto, mais brilhante ele é. E como a escala é logarítmica, a diferença entre uma magnitude e outra é grande. Eu acho que é dez vezes, se não me enganar. É isso mesmo, professor? Corrige se eu tiver. Posso me meter? Vai lá, vai lá. Escrita, acho que você sabe. Então, a magnitude é uma escala que foi inventada muito antes de Cristo, né? O pessoal começou a observar o céu e tal. Eles criaram essa ideia de que eles chamavam, ah, uma estrela muito brilhante é uma estrela de primeira grandeza. E o que depois virou a primeira magnitude, né? E assim vai. Eles fizeram, criaram uma classificação de seis números. Assim, magnitude 1 era o mais brilhante. Magnitude 6 era o que mal dava para ver a olho nu, assim, né? E eles faziam aqueles mapas deles, desenhados e tal, e marcavam lá a magnitude, a escala de magnitude deles, que era uma escala visual. Ela é baseada na sensibilidade do olho humano. E a sensibilidade do olho humano, ela é logarítmica, né? Então, ela não é linear, assim, como são os detetores das câmeras digitais que a gente usa hoje em dia, né? Que são detetores que têm uma resposta linear à quantidade de luz que chega, né? Tipo assim, se chegar um pouquinho a luz, se chegar o dobro daquele pouquinho de luz, tu vai ver o dobro no registro da câmera, assim. O olho da gente não é assim, né? O olho da gente é logarítmico. Ele é mais sensível a coisas mais fraquinhas do que a coisas muito brilhantes, assim. Então, por isso, depois, claro, isso foi quantificado e tudo mais. E existe uma formulazinha que faz essa relação entre uma escala linear de brilho com a escala do olho humano, ou a escala de magnitude, né? Uma formulazinha que envolve um logaritmo lá. Mas, enfim, os astrônomos gostam de usar as coisas da tradição, né? Então, acabam usando essa escala de magnitude até hoje, assim, para quantificar o brilho dos objetos. Ah, legal. Acho que está bem popular, né? Essa questão de a gente querer visualizar, enxergar algum satélite, até estações passando, né? E tem esses aplicativos para celular que acabaram dando uma popularizada nesse meio. E a gente vê, principalmente em grupos, né, no WhatsApp, o pessoal falando que conseguiu enxergar alguma coisa. E tem esses aplicativos. Eu tenho o Heavens Above, o Skyview. Eu praticamente uso um que chama Sea Satelite Tonight. E a gente tem lá os dados de magnitude, né? Então, quando a gente enxerga... Isso. Quando a gente vê que um determinado objeto vai estar com uma magnitude muito baixa, então isso significa que ele vai ser mais visível para a gente a olho no mundo. Exatamente, né? Para você ter uma ideia, Vênus, que é o objeto mais brilhante no céu depois da Lua e do Sol, e a magnitude dele é menos 4. Júpiter é menos 2. A estrela mais próxima da Terra, que é a Alpha Centauri, ela é menos 1, se eu não estou enganado. E aí vai aumentando. O nosso olho é capaz de observar até com dificuldade a magnitude 6. Menos do... Quer dizer, magnitude maior do que essa, a gente ainda não consegue enxergar a olho nu. Entendeu? Sim. Então, mais ou menos para ter uma ideia. A Lua cheia é menos 13, o Sol é menos 26. Uau, fica bem baixo, né? É, negativo, mas o brilho é alto. E tinha uma constelação de satélites, como vocês já citaram isso daí, os Iridions, que eram satélites de comunicação de um consórcio, basicamente norte-americano. A Motorola participava desse consórcio. A gente mencionou eles por causa do choque que teve entre eles, o satélite russo. E um Cosmos, isso, teve isso mesmo. Foi em 2006, se eu não me engano. Isso mesmo. E os Iridions, ele apontava sempre... Ele tinha sempre a 90 graus em relação ao solo. E ele tinha duas antenas com, acho que, um metro por meio metro de diâmetro, de comprimento e largura. E ela era de prata e polida. Então, aquilo era, basicamente, dois espelhos, um de cada lado. A um ângulo que era sempre igual em relação ao solo. Sempre em relação à superfície da Terra. Então, por isso, se você conseguia prever quando ia ter a reflexão máxima da luz do Sol, né? Então, com isso, você conseguia prever quando ele ia brilhar muito. E ele chegava a brilhar a menos oito, a magnitude dele. Menos 8.9, 8.6. Eu cheguei a fotografar e observar alguns. Então, ele era muito interessante. Você estava lá olhando o céu, com as estrelinhas, mas, de repente, uma estrela muito brilhante surgia. E, como é que fala? Craleava até as luvas em volta. Então, o pessoal achava bem interessante. E era legal que você conseguia prever isso. Legal. Só que agora, esses satélites já foram desativados. Acho que a maioria deles já caiu, né? Reentraram na atmosfera e, infelizmente, acabaram-se os rígidos do flare. Então, hoje a gente está falando bastante sobre os satélites da SpaceX, né? Os Starlinks. E, como eles são bem visíveis, enquanto eles ainda não chegaram na órbita deles, na órbita de serviço, estão naquela órbita de transferência, eles são visíveis para a gente aqui na Terra, né? Em certa parte, todo mundo acha bonito, mas a gente sempre escuta falar que, no ponto de vista dos astrônomos, principalmente daqueles que trabalham com fotografia de longa exposição, isso é um pouquinho chato, né? O que vocês acham dessas coisinhas? O que quer falar aí? Então, o Starlink é um problema sério, né? Tipo, depois dá para mostrar imagens aí, tem umas que ficaram famosas já dos Starlink passando, né? Tem uma que o pessoal do CTIO lá no Chile, né? Do Cerro Tololo, fez com uma câmera que eles têm, que é uma câmera feita com um montão de CCDs, não lembro quantos, mas é um monte de detetores, é um mosaico de detetores para pegar áreas grandes do céu, assim, né? E esses detetores, eles são bem sensíveis, assim, né? E tem uma imagem lá que os caras mostram que é toda listada de Starlink passando, assim. É, faz um... Então, é um problema, assim. Quer dizer, é bonito, a gente acha bonito na foto, mas para os astrônomos isso aí é uma porcaria, assim, uma porcaria, uma droga. Sim, porque a gente fala... O objetivo disso é legal, é interessante. É internet para o mundo inteiro, para o lugar que não tem e tal, a ideia é que seja custo barato e tudo, mas os caras vão ter que bolar uma solução melhor do que a que eles já apresentaram até agora, que é de pintar de preto, enfim, tem que ficar fazendo... Tipo, isso que o Juarez falou dos irídios, eles eram satélites que estavam sempre orientados de uma certa forma com respeito ao solo, assim, né? Esses aí, eles têm como fazer isso, por exemplo, né? De reorientar os satélites, porque é para ter milhares, né? Tipo, é 12 mil, não lembro quanto é. Acho que são 12 mil, se não me engano. Então, tu imagina isso, né? A gente, provavelmente, quando eles estiverem na órbita final lá, não sei qual é a altitude da órbita dos Starlink. São 540 quilômetros. São 540 quilômetros. 500 quilômetros. É, então é bem acima da estação espacial, do Hubble, lá para fora. Provavelmente, não vai ser mais visível, assim, nas fotografias, nem a gente vê agora. Mas para câmeras dos telescópios mais modernos, vai ser visível ainda isso. Vai atrapalhar um pouco. Para as pessoas que fazem fotografia, de ação astronomia amadora e fotografia de longa exposição mesmo, eles não vão ser visíveis quando eles já estiverem na órbita final deles. Seria isso? É isso que eu entendi, né? Que eles não vão ser visíveis a olho nu, que agora é a olho nu, cara, vê, né? Sim, é, agora é a olho nu, a gente consegue ver. É, então, mas daqui, quando eles chegarem na órbita final, e já com essas coisas que eles fizeram, de pintar de preto e tal, eu entendi que já não vai aparecer mais na foto, a não ser para a foto, para a imagem de telescópio mesmo, que imagem de telescópio, normalmente, a gente pega uma área pequena do céu, mas com detetores que são muito sensíveis, assim. Sim. Então, certamente vai... O que eu li aí é que tem um projeto americano, mas tem pessoas do Brasil envolvidas também, que chama LSST. É um projeto de um telescópio que vai fazer monitoramento do céu para várias coisas, assim, para vários objetivos, estudar matéria escura, estudar energia escura, monitorar asteroides. O projeto esse, basicamente, o objetivo dele é mapear todo o céu três vezes por semana em um montão de filtros diferentes, ou seja, vai ser feito isso todas as semanas, uma quantidade de dados muito grande e tal, para que os astrônomos possam ir comparando a observação do céu anterior com a de agora, para ver se descobre objetos que estão se movendo, coisa diferente e tudo mais. Estrela que explodiu como supernova, enfim. Asteróide, seja o que for. Então, e essas coisas vão aparecer, certamente. Eu sei que o pessoal desse projeto do LSST está em contato lá com o Elon Musk e com a Starlink lá para tentar bolar soluções para melhorar essa... Ou seja, diminuir a visibilidade desses objetos aí, né? A gente fala dos Starlink, mas tem um montão de microsatélites e projetos de microsatélites hoje em dia que tudo no fim... A gente não está falando de lixo espacial, no sentido, na definição do que é lixo, mas está falando de uma poluição das órbitas, que são órbitas importantes em torno da Terra. E vocês sabem bem disso aí, né? Nessa questão do New Space, né? Vocês, engenheiros aí. Miniaturização de satélites, lançamentos de satélites cada vez menores, mais e mais unidades, a gente acaba... Órbitas que já estão sendo usadas por satélites maiores, mas cada vez mais inserindo... Sim, isso. Menos, unidades menores, mas em maior quantidade. O senhor falou sobre a visualização com o telescópio e essas fotografias com telescópios que o senhor falou que são de uma área muito pequena no espaço, elas usam... Esse satélite e telescópio também usam a longa exposição ou uma foto única ele consegue fazer? Então, depende do objetivo da imagem que a gente está fazendo, né? Por exemplo, eu, quando observo, os objetos do meu interesse, que são galáxias, eu tenho que fazer exposições longas. Porque são objetos que são de brilho muito baixo e para eu ver detalhes das coisas que eu quero ver, eu preciso fazer longa exposição, né? Para esses monitoramentos do céu, provavelmente as exposições não vão ser muito longas, mas as câmeras são bem sensíveis, né? Sim. Então, eu queria falar uma coisa só, escapando um pouquinho do assunto, que é o seguinte, o Juarez é astrofotógrafo, né? E, tipo, eu sou astrônomo já meio das antigas, assim. Então, eu vi todo esse processo de se chegar nas câmeras que, hoje em dia, o pessoal tem. Essas câmeras, o pessoal faz fotos incríveis do céu, assim, né? Porra, anos atrás a gente não via essas coisas. É uma evolução muito grande, né? Desses detetores, né? Então, esses detetores, no fim das contas, muitos deles, do que se usa hoje em dia em câmera fotográfica, eles foram detetores usados em telescópio, né? Eles foram muito desenvolvidos para se usar em astronomia, né? Esses detetores. Mas eu me impressiono, assim, com a beleza e a qualidade das fotos que a gente vê dessas, de câmeras aí, essas semiprofissionais aí, ou profissionais, de hoje em dia, assim, acho muito impressionante mesmo. É, o que a gente sempre fala, né? Que a evolução das coisas sempre vem de alguma coisa que já foi feita ou para o espaço, ou para a guerra. Muitas das coisas que a gente tem, como as câmeras de CD de celular, né? Hoje em dia, são adventos da tecnologia espacial. E é, as próprias câmeras de celular, né? Isso. As câmeras que a gente tem no celular hoje foram as câmeras que foram desenvolvidas para usar em satélite, telescópio, no passado, né? Isso é bem interessante, porque é uma forma da gente ver a aplicabilidade do desenvolvimento tecnológico na área espacial, que não é só para mandar para o espaço tirar foto de alguma coisa, mas é uma coisa que vai mudar. Eu gosto de dizer que, na astronomia profissional, que muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que vocês estudam isso? Por que ficam pesquisando? Eu digo que, além da ciência pura, né? Para você entender qual é o seu lugar do universo, a origem do universo, do planeta, do nosso planeta, da nossa estrela, que é o Sol, eu acho que a astronomia, ela inverte aquela máxima de que os fins justificam os meios. No caso, a astronomia, os meios justificam os fins, porque a tecnologia que você desenvolve, os empregos que você traz, para poder conseguir as imagens e os dados, obter os dados das estrelas, dos objetos, os astros, né? O que você desenvolve de tecnologia traz muito dividendos para a gente, como, por exemplo, o CCD, o CEMOS, os sensores. O CEMOS eu não sei, mas o CCD, ele veio diretamente da astronomia, né? Ele foi desenvolvido na década de 80, pela astronomia, e foi sendo barateado, miniaturizado, e hoje em dia você tem, né? Não é o CCD que a gente tem nos aparelhos de celulares, mas é a divindade de sair, entendeu? Então, é... Como é que fala? Um retorno tecnológico grande que a gente tem, fibra ótica, o Laboratório Nacional de Astrofísica, ele trabalha usando fibra ótica na astronomia, né? Que é o caso que nem o professor estava falando aí. Você depende do tempo de exposição, depende do objeto que você vai estudar. Às vezes você vai trazendo um instrumento, o que a gente chama de instrumento, né? Tem o aparelho em si, o equipamento, que é o principal, que é o telescópio. O telescópio, ele vai só fazer a aquisição dos fótons que vêm lá das estrelas. Ele capta os fótons, né? Quanto maior esse balde, eu falo que o nosso olho é uma goteira. O telescópio é um balde. Ele, ao invés de pegar chuva de água, de água, ele pega chuva de fótons, né? Então, quanto maior o telescópio, maior o diâmetro dele, mais luz entra. Então, ele consegue observar objetos mais distantes e mais fracos. Então, às vezes você vai usar um instrumento que você pega o telescópio e você pode colocar vários instrumentos neles. O espectrócoco, que você vai analisar a cor da luz das estrelas. Basicamente isso. Você tem o fotômetro, você vai analisar a quantidade de fótons que a estrela está emitindo. Não é só estrela. Vamos simplificar aqui. Você tem um polarinho. Você vai analisar a polaridade da luz da estrela. Alguns instrumentos com o espectrócoco, ele usa uma fenda para poder também ajudar a dividir a cor, transformar a luz da estrela no arco-íris. Basicamente é isso. Só que aí, quando você faz isso, você perde muita luz da estrela. Então, se uma estrela, por exemplo, você conseguiria fazer uma foto dela com dois segundos de exposição, três segundos, no telescópio com o espectrócoco, você tem que colocar minutos de exposição. Cinco, dez minutos. E a chance de um satélite passar na frente da estrela ou perto da estrela nesse momento é grande. Aí o que acontece? Você vai estar, como é que se diz, contaminando a amostra que é a luz da estrela. Porque o satélite, ele é visível porque ele reflete a luz do Sol. O Sol é uma estrela. Então, você está jogando a luz do Sol junto com a luz de uma outra estrela. Então, você está, como é que fala, poluindo a amostra da sua estrela. Então, depende do instrumento que você usa, do equipamento que você usa. Além da, no caso da fotografia, só para divulgação, digamos assim, não é para pesquisa científica, você também vai causar a poluição do objeto em si. Eu tenho aqui uma foto, ver se eu consigo, que eu fiz aqui na minha cidade, do satélite Starlink passando. não sei se vocês conseguem ver. Está aqui no meu Instagram, não consigo ouvir mais isso. Então, são vários passando aqui. São quase 10 minutos. São 44 fotografias e... acho que 12 segundos cada vez. Então, é... Está vendo? Esses rastros são todos os Starlink. Está vendo que eles estão um paralelo ao outro? Um paralelo ao outro, né? Dá para enxergar certinho. Esses outros rastros por trás também são outros tratamentos? São outros fatêuticos. Inclusive, alguns deles estão girando e rodando. Então, tem parte deles que são mais reflexivas do que outros. Então, é como se ele piscasse ou pulsasse no céu. E aqui já tem um pedacinho da Via Láctea. Aí, até comparei aqui. São os fatêuticos que eu não consigo dizer quais são, porque na hora eu não pesquisei. E aqui são os Starlinks passando. São 14 fotos que eu fiz na sequência. Eles somem aqui porque eles entram na sombra da Terra. Ou seja, a Terra passa a esconder o... deles. Então, a luz, os atentos são visíveis por causa que por eles refletirem a luz do Sol. Então, teve uma foto famosa que surgiu, acho que semana passada. eu não lembro quem foi e quem fez. O cara estava fotografando o cometa Neo-Eyes enquanto os Starlinks passaram. Então, a foto ficou toda riscada por causa dos satélites do Starlink. Mas aí, nesse caso, é só um problema, digamos assim, de aparência. É um problema cosmético só. Mas tem essa situação do satélite atrapalhar na pesquisa. É que, assim, já existem outros satélites. Existe o que a gente chama de lixo espacial. Lixo espacial são detritos de mais diversos tamanhos que estão em órbita, mas não têm utilidade. E do qual o ser humano já não tem mais controle. Esses satélites, como os Starlinks, o homem consegue fazer o controle de atitude dele. Se a Starlink quiser derrubar todos eles, ela consegue. Ela tem os produtos do Sol deles lá, são jatos de gás e consegue fazer ele jogar ele para uma órbita mais baixa. E, como eles são pequenos, provavelmente ele vai queimar na atmosfera e não com risco de cair em cima de nada ou de ninguém. Mas o lixo espacial, a gente não tem esse controle mais. E tem diversos tamanhos e tal. A maioria é pequena. Tamanho de um parafuso, uma porca. Mas alguns são grandes, mas em menor número. E são com risco para a estação espacial. que tem gente lá. Telescópio Hubble ou qualquer satélite meteorológico que a gente usa. Satélite de telecomunicações. Eu achei uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, isso aí é uma imagem astronômica de um telescópio de Serro Tololo. Não estou me lembrando aqui qual é o telescópio. Aqui na legenda eu acho que diz do telescópio Blanco. É um telescópio de quatro metros de diâmetro o espelho principal dele. E ele tem uma câmera que, se não me engano, chama Mega Cam. E dá para ver que essa imagem é feita de um monte de retângulos. Cada retângulo desse é um detetor. É um CCD. Ele é um mosaico de CCDs. e olha o estrago do estar lento na imagem do céu. Sim. Então, essa foto é uma foto única, mas de vários sensores ao mesmo tempo. Isso, é uma foto tomada de uma vez só porque tem essa câmera que é um mosaico de vários CCDs. Ah, legal. Agora ele estava falando sobre negócio ainda de fotografia, de tempo de exposição, de espectro e tal. Então, só para dar um número aqui, eu falei aquela hora que, ah, quando eu faço imagens ou coisas assim para o meu trabalho eu preciso de tempo de exposição longo. Quando eu vou fazer espectroscopia de galáxias, mesmo num telescópio grande de quatro metros, às vezes eu tenho que fazer tempo de exposição de 15, 20 minutos, meia hora. Não dá para ir muito além disso porque a gente tem um outro problema na astronomia, são os raios cósmicos que caem no CCD e também estragam às vezes ou atrapalham o registro do que a gente quer, do dado astronômico. Então, tem um limite de 15, 20 minutos que é meio padrão para a imagem de telescópio. Mas, enfim, é isso. Só para ilustrar os Starlink num telescópio grande. Então, sobre a perspectiva do lixo espacial, a gente falou um pouquinho. Existe alguma peça? A gente falou na última live sobre o lixo espacial, já com a Thaís, engenheira, que a gente tem detritos da ordem de 10 centímetros, que são a maioria, até segundos estágios de foguetes, satélites desativados, inclusive orbitando em órbitas que podem chegar a se chocar com a estação espacial e eles têm que corrigir a atitude da estação para desviar dessas detritos. Quando eles conseguem perceber, detectar anteriormente e tudo mais. Mas existe algum lixo espacial que a gente consiga enxergar a olho nu, mesmo que de dia ou de noite aqui da Terra? Olha, sim. Na verdade, isso existe, porque quando a gente fala satélite de uma forma geral, o satélite natural é a Lua. Satélites artificiais é qualquer objeto que está em órbita da Terra. E desses objetos podem ser que tenham objetos que a gente veja daqui da Terra que sejam lixo espacial. Ou seja, é um objeto de um tamanho qualquer, dependendo... Só pelo brilho não dá para você saber o tamanho do objeto. A quantidade de brilho não tem intrinsecamente nele o tamanho dele. Pode ser um objeto muito pequeno, mas muito reflexivo. Então, ele reflete muito a luz do Sol. E você pode ver satélites, pode se ver algum lixo espacial, sim. É que esses aplicativos, que nem o Heaven's Above, ele é muito bom, porque você coloca ele em tempo real, ele mostra a maioria dos satélites que estão passando naquele momento no céu do lugar que você está, se você ligar o GPS do seu celular. Só que ali são satélites ativos, que tem um número NORAD que chama, que é um registro desses satélites. Então, ele sabe que os satélites estão lá. Agora, lixo espacial ninguém tem mais registrado, entendeu? Por isso que entra o monitoramento, justamente para recalcular de tempo em tempo a órbita desses lixos mais preocupantes ou de satélites que já estão nativos, ou seja, já se perdeu o controle, o contato com o controle. Até tem um caso interessante, eu não lembro o nome do satélite agora, eu acho que era um Telsat, tem vários Telsat, era um satélite já estacionado. Ele perdeu totalmente o controle, ele ficou dando voltas, fez laço, passou perto de outros, perto relativamente, de outros satélites, e estava lá totalmente desgovernado no espaço e o controle não conseguia comandar ele. Não sei o que aconteceu depois disso. E vira e mexe realmente tem esses casos de alerta, de choque com outro objeto, com a estação espacial, com o Hubble, que quando eles conseguem monitorar e manobrar, eles manobram isso. Então, em tese, você pode ver qualquer satélite no céu que pode ser um lixo espacial. O que eu dou a dica, pela minha experiência de observação, aí no caso é mais como astrofotógrafo amador do que como astrônomo, porque astrônomo a gente fica olhando, nem é mais na ocular que mais as pessoas pensam. Hoje em dia, tudo no CCD na tela do computador, a gente pega uma parte muito restrita do céu. De vez em quando você consegue ver até meteoro passando pelo seu CCD, mas é mais rápido. O satélite já está mais comum agora do que há 10 anos atrás, por exemplo, que foi quando eu comecei a observar. Então, a dica que eu dou é o seguinte, se você vê algum satélite passando muito rápido, ou seja, o satélite, em relação às outras estrelas, ele vai estar provavelmente andando, o brilho dele não fica oscilando que nem das outras estrelas, cintilando, não é? Ele está refletindo na luz do Sol, ele está mais próximo da Terra e tal. Então, ele vai estar andando provavelmente no lixo espacial, ele anda mais rápido, porque ele já está próximo do cair da Terra, a órbita mais baixa, velocidades mais altas. E também, se ele estiver oscilando, brilho, piscando, pulsando, isso daí significa que esse satélite está girando e rodando, ou girando e rodando, parece até o Silvio Santos falando. Então, tem partes dele que é mais reflexivas do que outras, então, por exemplo, se ele tiver só uma parte dele, vamos supor que tem uma janela nele com um vidro para proteger a câmera, e aquela janela reflete melhor do que o resto do satélite. Então, toda vez que aquela janela fica na posição correta, ela reflete a luz do Sol para a Terra, então você vai ver que jeito ele, piscando. O pessoal da astronomia armadora chama de satélites fotógrafos, porque parece que ele está tirando foto da gente, você só vê ele quando pisca. Do Google, eu estava tentando fotografar, está tendo uma conjunção com três cometas agora, o Neoise que passou, o Leman, que já estava visível, agora está ficando fraco, e o Pan Star, que já é um cometa periódico mais antigo, ele foi descoberto em 2017, eu acho. Então, eu estava lá tentando fotografar, ele de repente começou a piscar alguma coisa na constelação de Ofilco, perto da constelação do Escorpião. E aí, até chamei no WhatsApp os amigos meus lá, no grupo de fotógrafos que a gente tem aqui, e falei, estou vendo um objeto e tal, mas dois colegas conseguiram ver, um em São Paulo, no Rio, no estado interior do Rio, e outro aqui em Minas Gerais também, eu estou aqui no sul de Minas. Então, provavelmente, esse satélite era um satélite alto, não era, chegava a ser já estacionado, e estava piscando. Não sei se era lixo espacial, mas a chance dele ser muito grande, porque quando eles estão girando muito rápido assim, é porque provavelmente eles estão desgovernados, então, aí já é lixo espacial. Mais ou menos é a forma de você detectar um lixo espacial. Se estiver piscando, pulsando, e a velocidade alta, provavelmente é lixo espacial. Mas se eu olhar no Heaven's Above, no outro aplicativo, e não conseguir ver esse satélite lá no aplicativo, posso dizer que é certeza que é lixo. É, não dá para ter certeza, porque você tem muitos satélites espiões, né? E satélites espiões, por exemplo, dos Estados Unidos, Coreia, Alemanha, sei lá. Mas os Estados Unidos, Coreia, China e Rússia, são satélites de órbita baixa. As órbitas altas já devem ser conhecidos. E o pessoal é esperto nisso. Não sei se vocês sabem, tem um mini ônibus espacial não tripulado dos Estados Unidos que eles estão fazendo um teste. É da Força Aérea dos Estados Unidos em conjunto com a NASA, imagina eu. E eles mandam ele para o espaço e ele fica lá meses, acho que ficou mais de anos já em órbita. E eles não, acho que eles não se quer dizem nem sobre quando é o lançamento deles, como ele é da Força Aérea Americana, ele é segredo de Estado. Então, nem quando tem o lançamento eles publicam. E esse ônibus espacial fica lá em órbita e a galera consegue, com observação da Terra, com telescópios próprios, amadores, consegue descobrir a órbita dele e calcular. Aí eu lembro que a última vez que ele foi, uma das últimas vezes que ele foi para o espaço, o pessoal conseguiu e o Reva Zabov chegou até a publicar a órbita dele. Então, era um satélite espião secreto que você conseguia observar, sabia quando ele ia passar. Então, assim, tem esse acaso de você estar vendo um satélite que você acha que era espacial porque não está vendo no Reva Zabov mas ele é. O legal do Reva Zabov também é que ele mostra restos de foguete no órbita, no corpo de foguete que não é necessariamente eu. Eles são programados para se colocar, por exemplo, todo mundo está acostumado agora com os Falcon 9 que é o Elon Musk da SpaceX que eles pousam. Só não pousam quando é um lançamento muito pesado para colocar o satélite em órbita de gelo espacial aí eles não conseguem pousar o primeiro estágio ele acaba caindo como, reentrando na atmosfera como um lixo espacial. Aí, todos os outros lançamentos seja os arianes, os russos, esses pedaços, restos de foguetes eles ficam em órbita por um tempo e depois caem. Eles já colocam, eles já ficam em órbita instáveis justamente para isso, para que eles reentrem e não fiquem lá como um lixo espacial. Então, quando você olhar em algum nome de algum satélite, principalmente no Reva Zabov, ele vai ter um R barra B no final, é Rocket Body, ou seja, corpo de foguete. esse vai ficar em órbita por um tempo e depois eles acabam reentrando. E tem um local específico para eles caírem depois? Não. Aí, eles conseguem até calcular com uma certa precisão quando ele começa a cair. É porque, vale lembrar que o cálculo dessas órbitas não é tão simples porque ele depende da atmosfera da Terra e a atmosfera da Terra é algo dinâmico. Ela incha, ela encolhe, depende de tempestades solares, digamos assim. Então, eles vão usando esses telescópios de monitoramento ilíspacial, eles vão calculando a órbita dele e vão retroalimentando as equações com os dados para saber mais ou menos. A estação chinesa, a estação chinesa que caiu uns dois anos atrás, eles vão atualizando para saber mais ou menos onde ela ia cair. Corria o risco dela ser visível, a queda dela, aqui na América do Sul. Mas ela acabou caindo antes da órbita dela passar por cima da América do Sul, ela caiu no Pacífico Sul. Então, não dá para falar com certeza, vai cair tal dia e tal hora, não dá. Então, eles vão calculando e realimentando isso daí. é bem interessante. Justamente pela atmosfera não ser totalmente linear, nos mais diversos pontos. É, a atmosfera varia muito, principalmente porque o satélite começa a cair, qualquer corpo em órbita, porque ele começa a resvalar na alta atmosfera, que ela é muito tênue. Mas, mesmo assim, ela é capaz de mudar a velocidade do satélite. Eu faço uma comparação, você está em um carro, às vezes, 80, 100 km por hora, você põe a mão para fora. É a força que faz, aquele arrasto na mão da gente. Agora, você imagina um satélite, está lá no espaço, viajando a 10 mil, 20 mil, não sei qual que é a velocidade média do satélite. Eles vão chutar aí, 10 mil km por hora. Mesmo que a atmosfera seja muito tenda, a velocidade dele é muito alta. Então, ele acaba que isso diminui a velocidade dele, faz a órbita cair, diminui a velocidade dele. Então, é um ciclo retroalimentado e aí ele acaba caindo, reentrando na atmosfera. A gente vê ele como um meteoro mais lento, mais brilhante, deixando fagulhas para trás. Uma forma de você distinguir uma é um meteoro, de uma reentrada de um objeto, é essa, geralmente. Um objeto, quando está reentrando, a velocidade dele é menor, é um meteoro bem lento. Daqui a gente dá tempo de se chamar, opa, vem cá para ver, entendeu? Agora, o meteoro não, o meteoro é rapidinho, ele atravessa o céu inteiro, você não consegue chamar o parceiro para ver. Eu tive a sorte de ver algumas vezes já. Duas vezes foram na Univap, lá dentro do campus. Deu para enxergar em alguns dos outros campos. Mas é só hora, tem que estar olhando para o local, na hora certa, no momento certo para conseguir ver. É. Meteoros são mais comuns. Reentradas é raro. Eu nunca vi nenhuma reentrada. Também não. Reentrada... Olha só, pessoal, a gente, não sei se já é do teu tempo, a gente aqui na universidade faz parte de um projeto aí que chama Exos. É um projeto de monitoramento de meteoros. Então, a gente tem umas câmeras aqui que ficam sempre apontando para o mesmo lugar do céu e essas câmeras são parte de uma rede de, sei lá, umas 70 câmeras por aí e ficam fazendo esse monitoramento. O objetivo principal é monitorar o meteoro. A gente vê muita coisa caindo todas as noites, coisa que a gente nem vê a olho nu, mas a câmera pega e tal e de vez em quando pegam uma reentrada dessas aí também. Então, se olhar lá no site desse pessoal aí do Exos, vou mandar o link para vocês depois aí, dá para ver um monte de relatos e de estudos que foram feitos para entender como é que foi a trajetória desses negócios que reentraram aí e tudo mais. Tem vários casos descritos lá para a gente dar uma olhada lá, é interessante de ver. Mas, assim, enfim, a gente chama de lixo é o que é coisa de produção humana, mas tem muita coisinha que cai aí também que é meteoro, que é pedrinha que está circulando por aí, por fora e acaba caindo também. E, bom, enfim, também circula lá por cima essas coisas, pedaço de asteroide que vai se desgarrando, pedaço de cometa quando a gente passa na trajetória de cometa e aí causa aquelas chuvas de meteoros, quer dizer, tudo isso aí no fim das contas, o lixo e mais essas coisas que são naturais, assim, são realmente, são um risco, né, para todos esses equipamentos que a gente tem lá em cima e que a gente depende um monte deles cada vez mais, né, para várias coisas e para viagem mesmo, tripulada ou não tripulada, né, qualquer pedacinho desse que bate numa aeronave aí, num foguete, pode, pode estragar bem, assim, eu vi, eu li uma coisa aí que é dizendo que até 1998 por aí, que eu acho que foi quando pararam os ônibus espaciais aqueles, eles tinham contado daí da ordem de 60 janelas de ônibus espaciais danificadas por choque com lixo espacial ou alguma coisa, assim, às vezes eram coisas pequenas, né, fala aí, Juarez. Ah, eles chamam de micrometeoritos, isso, que pode ser lixo espacial, mas pode também ser, né, como o próprio nome diz, são meteoros, ou seja, meteoritos pequenos, né, não chegam na Terra, mas estão lá no espaço e acabam chocando contra o ônibus espacial ou qualquer outra coisa, qualquer coisa em órbita está ocorrendo esse risco aí. A gente falou na primeira, na primeira parte do programa que o lixo espacial ele está voando, né, ele está orbitando a Terra em uma velocidade alta, então por menor que seja a partícula, o impacto gera uma força enorme, então, qualquer partícula por menor que seja, ela oferece um determinado risco, um risco alto para, no impacto, aquela coisa da lei de Newton, força é massa e aceleração, importa, se você tem uma massa muito pequena e uma aceleração muito alta, a força também vai ser alta. a gente falou sobre isso no programa e daí o que importa o que tem que pensar também é assim, por exemplo, o lixo que é produzido, sei lá, por, vamos dizer, na estação espacial, ah, o cara foi fazer manutenção e derrubou uma chave de boca, acontece, já aconteceu, tem uva, tem pedaço de coisa que os caras largavam, eu vi em algum lugar aí, um tempo atrás, que os astronautas na época da Mir, da estação russa antiga, eles jogavam o lixo fora, assim, jogavam o lixo fora, hoje em dia na estação espacial fazem estrada de volta, mas, enfim, se o cara que está na estação espacial, ele solta ou ele joga um negócio, esse negócio, ele vai estar mais ou menos na órbita da estação espacial, assim, claro, que qualquer força a mais que ele faça, vai dar um pouco de velocidade a mais ou a menos, dependendo de para que lado é o vetor, aí, né, e vai trocar ele um pouquinho de órbita, assim, então, tem coisa dessas que está, que nem o Juarez falou no início de alguma, de algum equipamento que era de órbita geossíncrona, né, que ficou em uma órbita maluca, assim, se a excentricidade da, essas coisas tipo estação espacial está em uma órbita mais ou menos circular em torno da Terra, né, mas se tem um troço que está, que passa por essa órbita, mas está em uma órbita mais elíptica, quando ele passa por aí, ele passa em uma velocidade relativa alta aí, né, então, esse é o pepino, assim, de os caras, às vezes, ter que corrigir posição da, do telescópio espacial, da estação espacial, de satélites, e tudo mais, ter que mudar eles de posição aí, para desviar de alguma coisa, que às vezes nem sabe direito se vai bater, porque, né, aí, aí que entra o trabalho do pessoal que nem o o Juarez aí, o povo do projeto, né, russo aí, que é de monitorar essas coisas, né, e tentar manter isso, um olho vivo lá nessas, nessas coisas todas aí, né. Sim, o Juarez falou para a gente que trabalha com essa parte de monitoramento lá no observatório, pode falar um pouco para a gente como é, como é feito o monitoramento e de que tipo de detritos que a gente consegue monitorar? Tá, é, então, lá os instrumentos são, é um conjunto de cinco telescópios, né, dois telescópios menores de cinco centímetros, que é para, voltado para detectar objetos de órbita baixa, mais rápidos, né, a gente chama de Léo, né, Low Earth Orbit, e aí você tem dois telescópios iguais, então dois de cinco centímetros iguais, dois de vinte e cinco centímetros também iguais, são complementares, ou seja, os dois, o campo de um complementar com o outro, né, quase como se fosse um binóculo, né, e esse pega objetos de órbita baixa, então, bom, só para, para, para citar o pessoal, órbita baixa é abaixo de mil quilômetros de altitude, órbita média, né, acima de mil, então esse de vinte e cinco centímetros pega alguns geostacionários e de órbita média, aí tem um maior telescópio de setenta e cinco centímetros, que é para pegar objetos de órbita geossíncrona e geostacionária, né, e eles são telescópios próprios para isso, então eles são um pouco diferentes dos telescópios que o Irapuan, por exemplo, utiliza, apesar deles serem, é que o telescópio é inversamente proporcional, quanto menor o tamanho do telescópio, maior é o campo que você pega no céu, né, então ele também consegue pegar objetos muito distantes, só que esses telescópios aí, eles vieram lá da Rússia, né, eles são desenvolvidos, produzidos lá, né, é uma empresa que, pelo que eu entendi, é difícil comunicação com eles, né, a maioria deles não falam inglês e a gente não fala russo, então é complicado, né, mas a gente se dá um jeito e vai conversando, o Google Translator salva a vida da gente, né, e, então, é uma, é uma empresa que desenvolveu e presta serviço para Roscosmos, que é a agência espacial russa, né, é uma empresa de capital semi-aberto, pelo que eu entendi, é tipo a Petrobras, né, vamos fazer uma comparação assim em termos de capital, né, de tipo de empresa, e os telescópios já vieram de lá, então a gente usa os equipamentos deles, os computadores todos vieram de lá, automaticamente, a noite ele vai, já pré-programado, a gente só dá um campo muito maior do que, por exemplo, o campo de um telescópio de oito metros, quatro metros, né, então, bem maior, né, e são mosaicos de CCDs também, que nem as que o Urapam mostrou, os dois de cinco e os de 25 são quatro CCDs, e os de 75 centímetros, ou de 75 centímetros, são oito CCDs, né, que pegam o campo, e vai detectando, à noite, já faz uma detecção meio automática, gera os dados em arquivos de texto pequenos, esses dados são enviados lá para a Rússia, e lá que eles vão analisar e identificar quais são esses objetos, se são satélites já conhecidos, se são lichos espaciais, né, se mudou a órbita deles, atualizam as órbitas. No nosso banco, lá no nosso computador que a gente usa, lá no banco de dados, lá já tem cerca de quase 30 mil objetos monitorados, não sei desses 30 mil se são lichos espaciais ou satélites funcionais, mas eu creio que deve ser só lichos espaciais, 30 mil objetos, dos mais diversos tamanhos, né, de alguns centímetros até alguns metros de comprimento aí. Legal. E lá no... Ô, Juarez, pode falar, posso perguntar uma coisa? Ô, eu fiquei curioso de saber como é que é o trabalho, o dia a dia de vocês, porque vocês fazem monitoramento, então, imagino que vocês... Ah, hoje eu tenho uma lista de objetos que vocês vão monitorar, como que funciona, assim, tem uma lista dos objetos da noite ou fica caçando, como é que funciona, assim? Entendi, é. Então, a gente, como eu também tenho uma formação de astrônomo e já observei para astronomia, geralmente a gente lida com listas de objetos, né, no caso do monitoramento que a gente faz lá, não sei se nas outras... Tem outros programas de monitoramento do lixo espacial, né, ou NORAD mesmo, lá nos Estados Unidos, lá eu não sei como funciona. Aqui, nesse projeto nosso, a gente observa campos, então ele traça campos no céu, né, ele embossa mesmo o planosférico como se fosse uma carta celeste, os quadradinhos que ele vai observar durante a noite e ele fica monitorando. Uma vez, numa conversa com um dos russos lá que falava em inglês, eu perguntei, mas por que ele aponta sempre para esses campos aqui, por exemplo, ele apontava para campos perto do... do... do sul, sempre para o polo celeste sul. E esse projeto, é... tem um outro telescópio, outros telescópios iguais a que a gente usa aqui lá na Rússia. São idênticos. Só que eles precisavam monitorar o campo... os campos do hemisfério do celeste norte e os campos do hemisfério do celeste sul. Por isso que o Brasil entrou aí, né, o Brasil tem um bom relacionamento com a Rússia, pelo menos na época tinha aceito, e como o observatório do Picos diz, já é do governo e já tem estrutura, no máximo, algum funcionário ou outro, algum servidor, quando a gente precisa, aí eles ajudam a gente lá, da infraestrutura também nesse ponto. E, lógico, a parte de construção civil, a venaria, foi construída para o brasileiro, por exemplo, para o empreiteiro brasileiro, e aí eu escolho esses campos pré-determinados que o próprio computador já calculou estatisticamente que tem maior probabilidade de detectar satélites, ou, no caso, objetos, né. E aí ele fica lá monitorando, a gente não sabe quais são os objetos que ele está monitorando, eventualmente, a gente sabe que vai observar alguma coisa. Não sei se você lembra, agora no mês de abril, foi logo que começou a quarentena. Teve uma passagem aqui em cima da América do Sul, da nação japonesa BEP Colombo, e nesse dia eles pediram para a gente observar essa soma, enviou os dados para a gente, não disse qual era o objeto, mas pelo horário eu imaginei que fosse ela. Ela já estava em órbita e foi fazer uma manobra que a pessoa chamou de estilínio gravitacional, acho que é isso, ela passa pela Terra, serve para qualquer outro corpo celeste, pode ser Vênus também, eles passam perto de um outro corpo celeste para ganhar, usar uma espécie de um catapultamento gravitacional para ganhar velocidade e continuar a viagem. Então, quando ela passou perto da Terra, ela foi visível com um instrumento daqui do Ministério Sul, aí vários astrônomos conseguiram fotografar, as fotógrafas, e a gente não conseguia observar lá porque o tempo ficou fechado. Mas teve um astrofotógrafo, ele é português, mas mora no Brasil há bastante tempo, acho que é Sérgio Silva, ele tem um observatório pequeno, particular, no interior de São Paulo, e ele fez uma foto muito legal, ele teve uma sacada que ele percebeu que a sonda ia passar na frente de um objeto que se chama nebulosa do cavalo azul, e ele percebeu que a sonda ia passar exatamente em cima desse campo, e ele pegou as fotos que ele já tinha, fez outras fotos da sonda passando, e ficou muito legal, acho que ele até ganhou um prêmio da própria agência espacial, e a foto dele está lá no site agora, é um nosso fotógrafo português brasileiro, luso brasileiro, bem interessante, legal, vamos procurar essa foto depois, Sérgio Silva, o observatório, o observatório nacional fica em Brasópolis, no sul de Minas, é relativamente perto aqui de São José dos Campos, do Paraíba, e por que Brasópolis, assim, por que o sul de Minas foi escolhido, tem alguma questão de altitude, céu mais lindo, é só a cabeça, é uma longa, você tem que lembrar que o, como é que fala, quando o sítio do observatório foi escolhido, a escolha foi iniciada na década de 60, então você tem que lembrar que foi naquele tempo, foram vários motivos que, várias razões que eles foram levar em conta, a localização, a logística, que eu acho que nesse caso foi o principal, a altitude também, porque naquele momento, naquela época, na década de 60 e 70, os dois principais cursos de astronomia do Brasil eram no FRJ, no Rio, e na USP, em São Paulo, então você precisava ter um lugar relativamente perto dos dois, e aquela região do sul de Minas, o Paranápolis ali, fica mais ou menos à mesma distância dos dois lugares, com a metade do caminho, e a trezeza do Rio, então na época do deslocamento, até hoje, ainda é feito por carro, porque o aeroporto mais próximo de Brasópolis ainda é o de São Paulo e de São José, e São José não tem voos, muito voos, e todos os outros astrôlogos das outras regiões do Brasil teriam que vir para cá, essa região da Serra da Mantiqueira aqui, ela é bem alta, o observatório está localizado a 1.860 metros de altitude, então isso aí é bom, ele fica acima uma boa parte das nuvens, mas ainda assim não é uma altitude ideal, ideal é, por exemplo, a gente tem no Chile, Nova I, que é 3 mil metros de altitude, que aí você fica acima da boa parte das nuvens, principalmente as nuvens mais baixas. Na época, a poluição luminosa nessa região do sul de Minas era mínima, na década de 70 tinha só cidades pequenas, a maior, a mais próxima era Itajubá, que na época devia ter 50 dias antes, agora deve estar com 100 mil, a poluição luminosa é algo que atrapalha bastante o observatório, está piorando bem nesse ponto. É, tem essa questão também, né? Está mudando muito, está ficando mais populoso a região aqui. E outra coisa, o pessoal fala, mas por que construir numa região onde chove tanto assim? Verdade, o sul de Minas é uma região onde chove muito. Só que tem uma característica no nosso céu, né? Que é o seguinte, o hemisfério sul, o celeste, ele tem mais objetos interessantes, e ele é menos estudado do que o hemisfério norte, porque a maioria dos telescópios estão lá no hemisfério norte, o Palomar, naquela época, né? Então, por exemplo, o Brasil poderia construir um observatório no nordeste, mas isso tem problema de logística também, lá realmente é mais seco, mas também não tem altitudes elevadas. Inclusive, o Brasil tem um telescópio acho que de um metro, um objeto que chama Impactron, e ele é mantido também pelo governo, é do ONU, o Observatório Nacional, a sede do ONU fica no Rio de Janeiro, e eles têm problemas de logística lá, se eu não estou enganado. Então, eles levaram em consideração tudo isso aí, visitaram vários locais, né? Todos com altitudes elevadas, no sul de Minas também, Mare da Fé, Poços de Caldas, e todos com acima de 1.800 metros. Aí, imagina eu que o Brasópolis está perto da Jubá, que já tem uma universidade federal, é uma cidade um pouco maior, com uma estrutura melhor, e um dos telescópios que está lá hoje no observatório, ele já estava, digamos assim, encaixotado, armazenado, na cidade de Brasópolis, num galpão lá. É um telescópio alemão, o ZEISS. Ele é o único telescópio lá do observatório, tem 60 centímetros de âmbito. Ele é o único lá que você não consegue fazer observação remota, porque ele ainda é apontado à mão. Então, você tem que realmente ir lá e segurar nele, e fazer força para empurrar ele para a região do céu que você quer observar. Ele tem uns, tipo uns nônios lá, uns paquímetros lá, que você vai olhar nele e as medidas, pega as coordenadas do objeto, aponta para lá, põe um pouquinho antes do momento que o objeto vai passar, vai lá, aperta o botão e ele começa a acompanhar. É a astronomia raiz, a onda antiga ainda. Tem que fazer uma força para colocar o botão. Eu imagino. Então, esses foram vários motivos que eles levaram para consideração para construir o observatório ali. Mas lembrando que isso foi na década de 70, o observatório, esse ano, completou 40 anos, que ele fez a primeira luz. A primeira luz que a gente chama é quando um telescópio, um instrumento, faz sua primeira observação e consegue obter dados científicos. Então, foi em abril de 80 que ele entrou em operação. Então, as coisas mudaram muito. Mas eles já conseguiram o observatório, o LNA, conseguiu já modernizar muito o observatório. Ele foi construído na época que ainda existia só placas fotográficas. Não existia a sociedade dos sensores e dos sensores que eles estavam comentando. Eles foram adaptados para conseguir se observar com esses sensores. E agora, os telescópios foram automatizados para observação remota. Então, hoje em dia, o astro não consegue fazer a observação na casa dele. Não precisa mais estar lá no observatório. Então, aquele problema da logística hoje em dia já foi, de certa forma, sobrepuljado. É como eu disse, a astronomia é os meios que justificam os fins. Toda essa tecnologia que o Laboratório Nacional da Astrofísica teve que desenvolver para se poder fazer observação remota, uso de CCDs, de fibra ótica, foi tudo feita aqui no Brasil. Então, o Brasil é referência no uso de fibras óticas para a astronomia. É diferente da fibra ótica de internet que a gente vê. Tem micro-lentes. Cada fibra ótica daquela tem uma micro-lente para poder transmitir a luz. Então, isso facilita muito a astronomia. Porque você consegue pegar, por exemplo, instrumentos pesados que, em vez de você acoplar ele na traseira do telescópio, você teria que ter uma montagem muito mais robusta. você coloca lá só um LIFO, que é uma rede de campo integrado, que tem centenas de fibras óticas, que fica, que preenche todo o sensor. Dessa fibra ótica você leva a luz lá para o instrumento que vai analisar. No caso, você não vai fazer uma imagem do objeto, você vai só analisar a luz do objeto. Pode ser um espectrógrafo, pode ser um fotômetro, um polarímetro. Então você consegue colocar o objeto, o instrumento que vai fazer as edições em uma bancada, refrigerada, para de um ruído, e lá no telescópio uma peça bem mais leve, bem mais fácil de se manipular. Isso foi desenvolvido aqui no Brasil. Pouca gente sabe disso, é interessante ressaltar isso daí. Sim, sim, legal. Inclusive pouca gente sabe que a gente tem um observatório da magnitude do Observatório Nacional aqui no Brasil. A gente escuta bastante falar do observatório que está no Chile, na Cordilheira, mas a gente escuta um pouco do observatório aqui. O Brasil tem acesso a alguns desses telescópios que tem no Chile também. Então o LNA, ele é uma instituição do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, não sei qual que é a sigla, mas é ligado direto ao governo, e governo federal. O OPD, que é o Observatório do Pico dos Dias lá em Brasópolis, é só um dos observatórios o qual os astrônomos, os pesquisadores brasileiros têm acesso. O LNA, ele também trabalha com essa parte logística de distribuir os tempos que os astrônomos têm, podem ter nos observatórios. Porque assim, os telescópios, quanto que o Brasil tem de tempo nesse telescópio? De forma, a forma é simples, quanto mais você pagou. Quando for construir um observatório de 8 metros, por exemplo, o Gemini, são dois telescópios de 8,2 metros, se não me engano, um no Havaí e um aqui no Chile. O Brasil, quando começou o projeto, o Brasil acho que entrou com 2,5% só do valor total. Então, ou seja, de todas as noites observáveis, o Brasil ia ter só 2,5%. Aí, eu acho que o Brasil comprou mais 2,5% e foi para 5%. E eu acho que é essa a porcentagem que o Brasil tem. Então, de 100 noites, o Brasil tem 5, noites totais, observáveis ou não. Se o Brasil der sorte de pegar 5 noites observáveis, lá nessa região do Chile, do Havaí, praticamente é 100% de noites boas. Aqui no Brasil é mais complicado. Por isso, até que não vale a pena investir em telescópios grandes no Brasil. O Brasil não tem bom relevo, é um bom clima para isso. Então, fala, fica investindo dinheiro em telescópio fora do Brasil. Se não for fazer isso dessa forma, a gente não vai fazer isso de nunca, porque no Brasil não vale a pena. A região sul nossa, centro-sul do Brasil, já está, tem muita polícia luminosa, aí você pega um lugar lá no Chile, por exemplo, picos elevados de mais de 3 mil metros na região do deserto da Patagônia, ou seja, nunca chove, nunca, não tem gente morando, pouquíssimas pessoas morando, né? Chove uma vez a cada 10 anos, ou até menos do que isso. Então, é assim, simplesmente os melhores lugares do mundo para você construir observatório astronômico, aí o Brasil entra em consórcio, mas eu tenho um telescópio que ele tem, acho que 40, 30 ou 40%, 33%, é o SOAR, que fica também no Chile, tem 4 metros de diâmetro, 4,3 metros, né? E o Brasil chegou a contar tempo também na FHT, que é o telescópio franco-havaiano, que fica lá no Havaí também, e no momento, acho que o Brasil só está com o SOAR e com o Gêmini fora do Brasil, né? E aqui no Observatório Pico do Dia, são três telescópios, um maior de 1,60 metros, dois menores de 60 centímetros, e um menor de 40 centímetros, que está robotizado, agora ele faz as pesquisas sozinho, né? Não precisa nem de gente para manipular ele. Mas infelizmente, agora com a pandemia, a gente está parada, né? Esperamos. Mas olha só, é legal falar isso, que o Laboratório Nacional de Astrofísica é quem, tipo, administra todos esses telescópios brasileiros ou que o Brasil tem acesso, né? Isso é legal, é uma instituição bem importante para a astronomia, né? E além desses que o Juarez falou, né? A gente volta e meia entra em projetos de telescópios ou de observatórios, né? A gente hoje, o Brasil, não todo o Brasil, acho que algumas instituições estão nesse projeto do LSST, que eu falei no início lá, do telescópio, o telescópio esse que vai ficar monitorando o céu e tudo, a gente faz parte do projeto do GMT, que é o telescópio esse de 25, 26 metros de diâmetro, que vai ser o maior do mundo quando ficar pronto, né? Ou seja, o Brasil já está indo para essa classe de telescópios que são os maiores do mundo. A gente já está nessa classe de telescópios hoje, que os maiores telescópios do mundo são da classe de telescópios de 8 metros de diâmetro. Então, o GEMINI é um projeto que a gente faz parte desde o início, desde a construção, e tudo mais, como o Juarez falou. E, assim, dessa forma também a gente entrou nesse projeto do GMT, que é um telescópio de 25, 26 metros, né? E que deve ficar pronto daqui a uns poucos anos aí. E é daí já da nova geração de telescópios, né? Então, para tudo isso, essas coisinhas que atrapalham aí, que andam aí pelo céu, às vezes atrapalham por um desastre. Ainda mais quando a gente fala desses telescópios telescópios muito grandes, né? Porque, além dos instrumentos que a gente estava falando, de câmeras mais sensíveis e tudo mais, a gente tem um telescópio com uma área coletora maior, né? A gente consegue ver, a ideia é ver objetos astronômicos mais fraquinhos que com um telescópio de 4 ou de 8 metros a gente não consegue ver, né? Então, qualquer coisa que atrapalhe aí essa visão nos telescópios atrapalha um pouco o que a gente pode tirar de informação aí do universo. E no observatório lá da Univar, e também no Instituto de Pesquisa, o IPD lá, o que a gente faz em relação à astronomia? As pesquisas? A relevância? O senhor pode falar um pouco? Então, aqui a gente tem um grupo de astrônomos aqui na Univar, né? Meio que cada um quase de áreas diferentes, assim, um pouco diferentes, né? E o observatório que a gente tem aqui é um observatório para ensino e divulgação de astronomia. Não é muito um observatório, não é para pesquisa, assim, né? Agora a gente está com uma câmera CCD decente, assim, mais profissional, né? Mas, né, anda fazendo imagens. A gente tem monitorado o cometa, o Neowise, esse aí. Hoje eu acho que se o tempo permitir, a gente vai de novo lá fazer imagem. Estamos meio que seguindo ele sempre que as nuvens permitem. Enfim, mas em termos de pesquisa, a gente, tem gente como eu que trabalha com a astronomia extragaláctica, que eu estudo uma parte da astrofísica que se chama dinâmica de sistemas estelares, ou dinâmica de galáxias, tá? Então, me interessa estudar a galáxia que está em rota de colisão e fazer modelagem disso em computador e tudo mais. Esse é o meu o meu brinquedo, assim, né? A minha parte legal do trabalho, assim. Aí tem gente aqui que também tem mais duas pessoas que trabalham com astronomia extragaláctica, também só que meio que cada um do seu ponto de vista, né? Tem a Ângela que trabalha com também esse mesmo tipo de objeto, mas bem do ponto de vista observacional. Ela trabalha mais com dados e observação. Eu também trabalho com dado, mas eu também trabalho com modelagem e coisas, galáxia feita no computador, essas coisas assim, pra tentar entender como é que as coisas na real acontecem. Tem o Ali que trabalha com química de galáxias, astroquímica, assim, tipo, como é que é a evolução química de uma galáxia e tudo mais. O que mais? Tem o Alexandre, Soares, que trabalha com estrelas, ele trabalha com estrelas binárias, um certo tipo de estrela binária. Tem o Sérgio Pilling, que trabalha com astrobiologia e astroquímica. Então, é meio diversificado o negócio, assim, né? E todas essas pessoas, assim, têm uma produção científica, publicam seus artigos e tudo mais, que é o que precisa pra gente seguir nessa vida aí, de astrônomo. De pesquisadores. Mas nada a isso, só pra terminar. O observatório, a gente usa ele aqui mais como uma ferramenta de divulgação científica mesmo, né? Já eles conhecem bem o observatório aqui, né? Então, a gente recebe público toda semana, quando a pandemia não tinha pandemia, a gente recebia público toda semana e recebe escolas e tudo mais, mais ou menos como se faz lá na LNA também, Itajubá, né? Sim, sim. Então, isso é a nossa forma de mostrar pro povo um pouco, levar um pouco de conhecimento e mostrar o que a gente faz aqui também. É legal. A gente tá caminhando pro final aqui do nosso programa. E pra gente terminar, então, gostaria que vocês pudessem apresentar se é possível visitar tanto o observatório da Univap, a gente sabe que é possível levar escolas e visitar, acho que as quarta-feiras, né? Depois que a pandemia já permite. Assim que a pandemia permitir, as quartas-feiras a gente volta a abrir de novo. Sim, sim. A Univap, pra quem tá assistindo e não conhece, é uma universidade aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Fica alguns quilômetros, não muito longe também, mas também não muito perto da capital, São Paulo. Mas é de fácil acesso e o observatório é visitável, pode encontrar o professor da Pua por lá. Ejuari, você pode falar pra gente se o observatório lá em Brasópolis também é visitável? Sim. Você pode visitar? Eu tinha esquecido de comentar isso aí. O LNA tem também uma divisão pra... a divulgação da ciência, apesar de ser um observatório, um instituto de pesquisa, mas ele tem divulgação também e na sede que fica na cidade de Itajubá, no sul de Minas. Geralmente, o pessoal conhece a Itajubá porque lá também tem a fábrica de helicópteros da Elibras, fica lá, né? E lá também tem a Universidade Federal de Itajubá. Tem vários cursos, principalmente engenharia. E começou com engenharia, né? Agora tem várias áreas. Lá tem um observatório que eu chamo de ONT, Observatório no Telhado, que é bem legal. Inclusive, a estrutura que a Univap tem do observatório é bem legal, é invejável, eu acho. E o ONT é algo parecido, né? É só pra receber alunos com visitas durante o dia. Tem lá um telescópio de 30 centímetros, eu acho. também tem telescópio solar, né? Pra observar o sol na frequência do H-alfa. Então, pode receber visitas de dias, então, palestras. Isso, lógico, quando não tinha quarentena, né? A pandemia tá atrapalhando bem. E todo sábado, um sábado por mês, eles têm, é aberto pro público, né? À noite, chama Sábados Crescentes. Então, tem uma palestra de algum convidado ou de algum pesquisador do laboratório mesmo e à noite depois, logo depois, tem a observação. Chama Sábados Crescentes porque é sempre realizado na fase crescente da lua, porque é uma época boa pra observar, todo mundo gosta de observar a lua, né? E aí, se tiver algum outro objeto interessante pra observar, eles observam também Júpiter, Saturno, alguma nebulosa aqui dentro pra observar. E você tem que procurar o lugar pra você fazer a visita, é um site do próprio LNA www.lna.br, né? Laboratório Nacional de Astrofísica, lna.br. Lá você vai encontrar mais informações que, se eu for falar pra você qual que é o telefone, eu não vou lembrar e como quem cuida de estados estagiários. E pode ter visita também o observatório do Pico dos Dias, que fica na zona rural de Brasópolis. Também, no mesmo endereço, você consegue informações, né? E é, só que aí é durante o dia. Infelizmente, o observatório lá, com uma noite que tá reservado pros pesquisadores, não dá pra receber visitas, né? Sim. Mas uma vez por ano, uma noite por ano, o observatório abre, né? O Portas Abertas, né? E começa de dia e fica até a noite, aí eles colocam oculares e todo mundo consegue observar em todos os telescópios. Inclusive, no maior telescópio que fica no Brasil, que é esse tipo de 1,60m. É legal. Esse dia deve ser legal. Geralmente é setembro, outubro, mas esse ano não vai ter. É, infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim que as restrições puderem ser... É, eu acho que o ano que vem já deve estar de novo voltando a funcionar. quem sabe. É. E o esquema pra visitação no dia do Portas Abertas é por sorteio. Então, o pessoal tem que ficar esperto quando for a época. Geralmente, em junho, julho, o pessoal já abre as inscrições, é, lota. E... Antes era aberto a qualquer um, né? Mas começou a dar muita gente e como a estrutura lá é preparada pra isso, né? Dava muitos carros, iam vans, ônibus, aí o pessoal começou a ficar com medo. Dava 1.500 pessoas. Aí... É. E a estrada de terra, então, tem gente que... Ah, zona rural, né? É. E aí eles começaram a limitar. Então, eles vão sorteando lotes, assim, de convites e também pode ser em grupos, também não tem problema não. Se você for sorteado, você vai poder levar a namorada, então, e vice-versa. Não tem problema. Você vai lá, você faz a inscrição de grupo, né? Mas o pessoal que mora em São Paulo quer ir lá, junta o pessoal que tem interesse, lota uma van e já deixa os 10, 12 nomes lá que eles vão sortear esses grupos também. Certo? Certo. Foi aí. Então, legal. A gente conseguiu abordar hoje, nesse segundo episódio do programa aqui, um pouquinho sobre lixo espacial, mais um pouco agora, sobre a perspectiva de um astrofísico, um astrônomo, o pessoal mais especialista nessa área. e eu agradeço ao professor Darpuã pelo tempo e por estar participando com a gente dessa gravação do programa, do Juarez também por estar colaborando com a gente. Convido os dois a voltarem aqui mais alguns episódios aqui no hashtag espaço aqui na Defesa TV. E em nome de toda a produção, agradeço a todos que estão assistindo com a gente e muito obrigado. É isso. Eu agradeço. Obrigado aí pelo convite. Muito legal. Obrigado. Obrigado.